Música O Bloque apresenta Escute Rap Nacional, edição especial Com Rick Fuentes, Oji e Jamés Ventura 11 de agosto, a partir das 10 horas Na Toca do Leão Com shows da abertura, Multiplo Som Visio MC, discotecagem DJ Celo Zap Sam, apresentação WM Pupacanda Egressos na The Block É nóis Eu me perdi na madrugada Segui muita gente sem perder Eu me perdi na madrugada Mas ainda hei de me...